E olha, Larissa Dourado, a nossa repórter da madrugada, traz informações agora sobre a apreensão de meia tonelada de maconha. Polícia Militar tirou toda essa droga de circulação. É muita coisa, hein, Larissa? Onde é que estava essa maconha toda aí? Conta pra gente. Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. É isso mesmo? Essa droga estava escondida em uma casa na região noroeste, no bairro da Vitória. Inclusive, eu vou conversar ao vivo agora com o Tenente Guilherme, aqui do Graer, que foi aqui um das equipes que participaram dessa abordagem, dessa investigação também, pra chegar até esses envolvidos que quatro traficantes nessa mesma ação foram presas. Bom dia, Tenente. Conta pra gente como é que vocês conseguiram chegar aí, souberam desses traficantes e dessa quantidade de droga, que é uma quantidade grande. Exatamente. Bom dia. A equipe do Graer tinha informação de que no bairro da Vitória existia uma residência que estava sendo utilizada para armazenamento e distribuição de drogas. As equipes, então, iniciaram o monitoramento dessa residência, foi possível identificar qual era a casa e, em determinado momento, foi avistado um indivíduo saindo da casa com um saco preto nas mãos. E, ao perceber ali a movimentação das equipes, ele abandonou esse saco e correu pra dentro da casa. A equipe, então, avançou, foi possível identificar que dentro desse saco existiam tabletes de maconha e, já no interior da residência e um dos cômodos, foi possível localizar tanto o restante da droga quanto uma balança industrial. Certo. E no local tinha esse homem, mais outros dois e uma mulher, é isso mesmo? Exatamente. São quatro indivíduos, uma mulher e três homens. Todos eles já com passagem por tráfico de drogas. Certo. E, a partir desse momento, foi investigado, então, que eles estariam nesse local, eles não estariam morando, né? Apenas guardando essa droga mesmo. Exatamente. Aparentemente, lá era residência só pra armazenar e distribuir drogas. Eles não moravam naquele local. Obrigada, tenente. Marcelo, alguma pergunta? Tenho sim, Larissa. Eu gostaria, primeiro, de agradecer o tenente pela participação com a gente. Por contar de onde veio essa droga, se veio do Paraguai, de onde ela veio, se a polícia já tem essa informação e onde ela seria distribuída. Marcelo pergunta, tenente, se sabe a origem dessa droga, de onde eles compravam e onde ela seria distribuída? Marcelo, a maioria das drogas que são revendidas aqui, elas têm origem no exterior. Paraguai, Bolívia. E agora a distribuição ficaria ali na região mesmo. E Goiânia, Aparecida? Goiânia, Aparecida e região metropolitana. É isso, Marcelo, volto com você. Ok, Larissa, obrigado também ao tenente pela participação com a gente aqui, toda a equipe do Graer, esses heróis do Graer aí, a turma que trabalha duro, trabalha pesado pra combater a criminalidade e tem feito isso com muita excelência aqui no estado de Goiás. Não só o Graer, mas toda a nossa polícia militar, polícia civil, temos excelentes forças de segurança por aqui. Valeu, obrigado mais uma vez. Meia tonelada, já imaginou que são 500 quilos de maconha tirada de circulação. Quantas vidas isso aí ia estragar, né? Ia fazer mal pra muita gente, não só pra quem usa, mas também pra família de usuários, de traficantes, certamente um baque aí para o tráfico de drogas.